Há 26 anos seguimos esse trabalho e a cada dia que passa, lutamos para melhorar o nosso atendimento, sempre com o objetivo de entregar no tempo certo, afinal nosso cliente não deve esperar. Assim é o nosso dia a dia, produtos sempre fresquinhos e entregas diárias, para que você seja sempre bem atendido. E depois de tudo carregado, iniciamos a limpeza e higienização, para amanhã começarmos tudo de novo. Distribuidora Espacial. Sempre pensando em nossos clientes com carinho e dedicação.